Bom dia, nossa aula hoje é de artes, nós vamos ver sobre o teatro na Grécia Antiga. Então, nós já fizemos na nossa aula anterior de artes, nós já fizemos, nós até confeccionamos uma máscara feita com balão, um material no trabalho de artes de aula prática, por sinal, muita gente postou e ficou maravilhoso cada trabalho que foram feitos. Nós vamos ver sobre o teatro na Grécia Antiga. Vamos começar a nossa leitura. O teatro grego tem a sua origem relacionada às festas em homenagem ao deus Dionísio. Essas celebrações incluíam espetáculos de dança, música, recitação de poesias e mímica. Entretanto, foi por volta do século VI a.C. que o teatro grego antigo atingiu seu apogeu, quer dizer, então ele atingiu maior importância, né? Quando a gente fala atingiu seu apogeu, ele atingiu maior importância. Então, nós podemos, olha só, podemos continuar com o surgimento, né? Então, nós vamos ver como que foi que se deu essa maior importância, esse apogeu, né? Com o surgimento da tragédia e da comédia como gêneros teatrais. Então, a comédia e a tragédia passou a ser, começou a surgir como gêneros teatrais, né? Então, foi como gêneros que passou a fazer parte, né? Desses, passou a fazer parte do teatro. Então, nós vamos do teatro, né? Da antiga Grécia. Nesse período, foram construídos diversos teatros ao ar livre. Observe, observe como era a estrutura de um teatro grego. Olha só como é que era. Então, ele era construído um pouco numa encosta de uma colina, né? E aqui, ele era feito de forma, como se fosse, chama-se de teatro de arena. Porque era feito dessa maneira. Observem pra vocês verem. Ó, de forma arredondada. Esse espaço cênico também facilita a propagação do som. Então, por isso que ele tem essa forma, né? Permitindo que até as pessoas sentadas na última fileira da arquibancada pudessem ouvir a voz dos atores no palco. Os teatros gregos eram construídos em declives de colinas, né? Então, onde ficavam as arquibancadas. Então, observem aqui, ó. Também as arquibancadas, elas ficavam um pouco na parte mais alta. Observem aqui, ó. Vamos, aí, daí. Só um minutinho aqui. Nós vamos passar, né? Ah, outra coisa que eu queria comunicar com vocês. Em homenagem ao deus Dionísio. O deus Dionísio era conhecido como, como, é, é o deus da fecundidade e da alegria, né? Então, era, por isso que esse deus, ele era homenageado, ele era conhecido, né? É um dos mais importantes da religião e da mitologia grega. Então, nós vamos ver aqui a tragédia e a comédia no teatro grego, né? Então, nós vamos começar a ver. Essas atividades, vocês têm atividade na próxima página. A gente não vai precisar comentar sobre elas. O teatro grego, como vimos, atingiu o seu apogeu na época da criação da tragédia e da comédia. Dois dos principais gêneros teatrais. A tragédia, vamos ver o que é a tragédia, como que é esse gênero teatral. Olha aqui. A tragédia, né? Aqui, ó. É um tipo de peça de teatro em que há um herói que luta contra seu destino. A tragédia, geralmente... A tragédia, geralmente, tem um final triste, violento, com mortes de personagem, né? Então, até hoje, a gente, quando acontece uma coisa muito ruim, a gente costuma falar assim, nossa, foi uma tragédia, né? A gente fala, a gente traduz, né? Uma coisa muito ruim, a gente fala, nossa, aconteceu uma tragédia. Então, nesse sentido, a tragédia, geralmente, tinha um final o quê? Tinha um final triste, violento, né? Triste, violento e com morte de personagem, com mortes de personagem. Já a comédia, vamos ver sobre a comédia. A comédia é um tipo de peça de teatro em que há um herói engraçado e se critica os costumes das pessoas, fazendo com que o público ria delas. Aí, então, olha só. A comédia, geralmente, tem um final... Como que é a diferença? Tem um final alegre, com festas, banquetes e casamentos. Então, essa é a principal diferença, né? O final da tragédia. É o final da tragédia triste. O final da... É o final da comédia. Alegre, com festas, né? Com banquetes. Nós vamos ver a atividade. A tragédia é a comédia no teatro grego. Observe as máscaras acima. Qual emoção é transmitida por cada uma delas? Então, vocês vão observar. Qual emoção é transmitida por cada uma das máscaras? Uma transmite... Uma transmite o quê? E a outra, né? Então, como nós podemos estar observando aqui? Pela expressão facial. Nós costumamos ler o texto não verbal. Lembra quando a gente vai fazer a leitura em quadrinhos, né? De tirinha. A gente observa pela expressão facial. Quer dizer, do rosto, da cara da pessoa. Eles fazem cara de triste, cara de feliz, cara de empolgado. Como que é? Então, vocês vão observar aqui e vão responder, ó. Você vai colocar, ó. Uma transmite o quê? Primeiro, essa máscara daqui está transmitindo. O que vocês acham? Vocês vão responder sozinhos, tá, gente? Pela expressão facial. Está transmitindo alegria, tristeza. E essa daqui? Que expressão, que sentimento está transmitindo? Número 2. Escreva como geralmente são os finais dos gêneros teatrais, né? Gregos. A tragédia. Como é o final da tragédia? Como é o final da comédia? Só você voltar que a gente já tem aqui, ó. Normalmente. Aqui já fala como que é o final, né? A tragédia tem um final como? Triste, violenta e com mortes de personagem. E a comédia? Geralmente tem um final alegre, com festas, banquetes e casamentos. Então, essa atividade está super fácil, né? Vocês têm o livro também, pode ler com maior atenção, assistir o vídeo. Se tiver dúvida, pode perguntar. Um beijo e até a próxima aula.